Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O assunto de hoje é interjeições em inglês. Ai! Uau! Caramba! Se você já usou alguma destas palavras, você já usou uma interjeição. Mas o que é uma interjeição? A palavra interjeição é derivada das palavras latinas inter, que significa entre, e a série, que significa lançar ou jogar. Levando isso em consideração, chegamos à conclusão que uma interjeição é uma palavra que você joga ou lança entre frases ou pensamentos, com o intuito de expressar uma emoção ou uma sensação repentina. Assim como no português, no inglês existem várias interjeições que fazem parte constante de diálogos, principalmente os informais. Vamos conhecer algumas. Começamos com out, que é usado para expressar dor. Mais um exemplo. Out! I stubbed my toe. Ai! Eu bati meu dedo do pé. No caso aqui, eu bati em algum lugar com o dedo do pé. Mais uma interjeição. Uau! Usado para expressar surpresa, admiração ou sarcasmo. I'm pregnant. Uau! Estou grávida. Uau! Uau! Did you make that cake? Uau! Did you make that cake? Uau! Você fez aquele bolo? Mais um exemplo. Eu nunca minto para ele. Uau! Sério? Aqui expressando sarcasmo. Mais uma interjeição. Ups! Expressa engano, equívoco. Ups! I typed two w's by mistake. Ups! I typed two w's by mistake. Ups! Digitei dois w's por engano. Mais um exemplo. Ups! I did it again. Ups! I did it again. Ups! Eu fiz de novo. Isso aqui é um pedacinho da música da Britney. Ups! I did it again. Mais uma interjeição. Hey! Usado para chamar atenção. Hey! What do you think you are doing? Hey! What do you think you are doing? Hey! O que você pensa que está fazendo? Mais um exemplo. Hey, you guys! Wait for Bob! Hey, you guys! Wait for Bob! Hey, you guys! Hey, you guys! Wait for Bob! Mais uma interjeição. Hmm... Expressa indecisão. Which dress do you like best? Hmm... I'm not sure. Which dress do you like best? Hmm... I'm not sure. Qual vestido você mais gosta? Hmm... Não tenho certeza. Mais uma interjeição. Uhul! Expressa satisfação extrema. Uhul! I just won a car! Uhul! I just won a car! Uhul! Acabei de ganhar um carro! Mais um exemplo. Uhul! Uhul! I'm free! Uhul! I'm free! Uhul! Estou livre! Mais uma interjeição. Uhul! Expressa que algo de errado aconteceu. Uhul! The shower is broken again. Uhul! The shower is broken again. Uhul! O chuveiro quebrou novamente. Mais um exemplo. Uhul! I think I just locked my keys in the car. Uhul! I think I just locked my keys in the car. Uhul! Acho que acabei de trancar minhas chaves no carro. E a nossa última interjeição. Jees! Que expressa aborrecimento. He's already rang me three times today. Jees! He's already rang me three times today. Jees! Ele já me ligou três vezes hoje. Caramba! Nosso último exemplo. Jees! What took you so long? Jees! What took you so long? Caramba! Por que você demorou tanto? É isso aí por hoje, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.